Hoje tem coisa boa, e se essa invenção... Ah, mulher é de Vênus, homem é de Marte, isso é uma coisa que ela inventou pra poder fazer as maluquices dela aqui na Terra, sem culpa. Mônica Martelli tá aqui! E aí, minha gente? Bem-vindos, bem-vindos. O bom, assim, algumas pessoas eu já conheço, sei que têm histórias, outras eu vou descobrindo e pedindo pra me trazer. A Mônica é uma pessoa que... Uma produção falou, vamos trazer a Mônica Martelli. Falei assim, não precisa nem... Só manda ela aparecer aqui na gravação, porque não precisa nem saber. A última vez que eu encontrei com a Mônica foi pra apresentar um evento da Globossat. Tudo bem, Mônica? Tudo bem? Não, eu tô com sete pontos na cabeça. É verdade, legal, é verdade. Não, o ponto tá aqui ainda. Tá aí ainda? Tá, eu tirei o ponto, mas tá tudo ruim aqui. O que aconteceu? Eu tava andando em São Paulo, eu tava andando, indo pro Ibarapuera correr, aí eu tava na rua, subi na calçada, um portão assim, fechando. É errado o portão, tá, gente? Tudo bem que eu sou desligada, eu sou superdesligada. Eu sou superdesligada, eu não vi nada. Não, tem coisas muito sérias de uma pessoa desligada. Aí o portão foi fechando e eu subi na calçada e pum! Veio na minha cabeça, na hora eu senti aquela dor, eu falei que... Na hora que eu fiz assim com a minha mão, era sangue. O cara que tava correndo comigo, ele falou assim, torceu o pé, eu não, não, minha cabeça. Vê se abriu! Torceu a cabeça! Não, porque a pessoa que tá correndo... O que que sempre me falaram? Olha pro chão pra não tropeçar. É. Buraco, bueiro... Nunca achei que fosse um golpe na cabeça, gente. Entendeu? Aí eu falei, não, minha cabeça... Vê se abriu! Na hora que eu fiz isso, era sangue escorrendo. Então, esse é um dia comum de correr no parque. Foi um dia comum. Um dia sem... Eu fiquei assustada mesmo. Eu falei, cara, eu fui sair pra correr e tô aqui em casa com sete pontos na cabeça. Ou seja, tudo pode acontecer. Fiquei na noia. Aí, no dia seguinte, eu falei, quer saber? Eu só parti a cabeça porque eu tava indo pro parque correr. Eu tô na vida. Tô vivendo. Se convenceu, né, amor? Se convenceu. Se convenceu. Porque eu sou essa pessoa também. Eu não tenho nenhuma história dessas pra contar, porque eu não corro. Ah, eu ia falar exatamente isso. É uma enorme necessidade de correr de ninguém. Não tô devendo nada de ninguém. Acho horror. Eu ia falar, gente, mas as pessoas têm história pra correr, né? Eu, pelo físico, já dá pra ver que eu não corro. Mas, Mônica, pra gente embarcar na maluquice, a tua história é bem doida. É muito doida porque eu fiquei pensando que história que eu vou contar. Porque eu conto tanta história, eu achei que não tivesse mais história nenhuma pra contar. Minha história é muito doida. Eu lembrei, uma amiga minha, ela veio da Índia e trouxe um bandô pra mim, que é um pano, né? Um bandô, um pano vermelho, azulão, amarelo. E ela trouxe de presente e falei, nossa, um bandô da Índia. Mas um bandô é uma coisa sagrada. Ela comprou num local sagrado e veio cheio de simbologia. e cheio de significados e trazendo pra uma amiga querida. E eu coloquei uma madeira na parte de cima do bandô, fiz uma estrutura e coloquei na parede da minha sala. E era a estrela da casa. E, nessa época, eu estava totalmente sem trabalho, sem dinheiro, emperrada na carreira. Eu estava seguindo vários caminhos espirituais. Eu tentava a Igreja Católica, que eu sou católica, eu ia na missa, se dei yoga pra meditar, recebia um passe. Pra dar uma garantida. Pra dar uma garantida. Eu me cercava de todos os lados. Qualquer coisa que pudesse me ajudar a abrir meus caminhos, né, gente? Vai que Jesus está ocupado algum, pode estar na linha. Tá na linha, né, de repente, né? Eu estava partindo pra tudo. Aí uma amiga minha me ligou e falou, Amiga, tem um pastor que está chegando no Rio hoje, ele é muito bom, leva ele pra orar a sua casa. Eu falei, com certeza. Liguei pro pastor, o pastor chegou ali em casa. Eu falei, não, claro, a pessoa já vem em todos os caminhos, eu vim com certeza absoluta. A pessoa fala, dá uma convicção. Aí o pastor chegou e fez uma oração comigo, orou de bondada comigo. E a partir do momento que aquele ambiente se estabelece pra mim, seja na religião ou no trabalho ou no amor, eu mergulho de cabeça sem freio. O problema é o freio. É isso. Sem freio. Então, aí a gente orou e eu estava totalmente dentro daquela oração ali. E no final ele falou, minha filha. Aí eu, oi. Ele, minha filha. Na hora que ele repetiu minha filha duas vezes, na minha cabeça eu pensei, deu merda. Não sou mais eu. A pessoa não está conseguindo nem desenvolver o que ela quer falar. Entendeu? Minha filha, minha filha. Caramba, o que ele viu aqui, né? O que ele viu? Ele falou assim, isso aqui é o quê? Eu falei, não, isso aqui é um bandô que uma amiga minha trouxe da Índia pra mim. Você tem que se livrar desse bandô. Essa energia aqui não é boa. Esse bandô não está com uma energia boa. Aí eu falei, não, não, tudo bem. É porque uma amiga minha trouxe pra mim... Já quase com vontade de chorar. Uma amiga minha trouxe pra mim da Índia. Eu disse, não, você não pode jogar no lixo. Você tem que queimar em cima de um morro. Ih, rapaz. Aí, na hora, eu falei, não, claro, Edão, tudo bem. E eu falei, não, tudo bem. Inclusive, eu tenho até umas outras peças que eu queria até mostrar pro senhor, porque já que a gente está fazendo uma linha... Já faz uma fogueira... Amor, já que a gente está fazendo uma limpeza na casa, eu queria mostrar meu armário. Aí fui no meu armário e comecei. Tirei uma calça que tinha um dragão a ele, pra fogueira também. Tinha um blazer com uma... Uma espécie de caveira, assim, atrás. Ele pra fogueira também. Aí ele pegou várias roupas de mim e falou, junta com o bandô... Virou um São Joãozão. Junta com o bandô e tem que queimar numa fogueira. Aí eu peguei o bandô, o bandô tinha uma estrutura de madeira, coloquei o bandô dentro do meu carro, que era um gol, na época, um gol branco, duas portas. Coloquei o bandô, o bandô ia do porta-malas até a frente, o bandô mesmo, ocupava. E comecei a rodar ali, jardim botânico, gávea, atrás de um morrinho, pra poder fazer a fogueira. Ah, porque tinha que ser no morro, né? Tinha que ser no morro. Você ia queimar o quê? Álcool e fosfrão? Não, olha só, eu fui só com isqueiro, eu sou totalmente amadora. Eu sou amadora. Inclusive o seguinte, uma pessoa que também, que incentiva a outra a fazer uma queimada dessa, você está incentivando desmatamento de repente, não sei. Gente, é uma coisa séria. Foi assim que começou na Amazônia. Assim que começou na Amazônia. Era um bandô. Era um bandô. Lá no Mato Gros. Era um descarrego de alguém que deu uma merda. E eu comecei a rodar com aquele bandô, e subindo uma... Aí eu subi uma ladeira, eu falei, gente, aqui está tudo bem, não tem ninguém, está tudo certo. Aí eu desci do carro já com tacardia, né? Com muito medo. Parecia que eu ia desovar um corpo. Parecia que tinha um de fundo dentro do carro para eu poder dar jeito naquilo. Aí eu voltei para o carro e não tive coragem. Eu falei, mas como é que eu vou botar fogo se alguém chegar? Voltei para casa e, no dia seguinte, fiquei um mês com o bandô rodando o meu carro. Um mês. Com aquela madeira? Com aquela madeira aqui. E eu, toda vez que eu entrava no carro, falava, cara, minha vida está emperrada. Eu estou com o bandô dentro do carro. E eu acreditava mesmo naquilo. Eu quis ver o que é fé, né? Eu acreditava naquilo. E, realmente, nada rolava, nem teste. E eu rodando com aquilo, aí eu resolvi ligar para a minha amiga dona do bandô. Eu queria, na verdade, uma autorização para a queimada. Assim, eu queria compartilhar com ela o que eu estava vivendo. De repente, ela pegava o bandô de volta. Esse drama? É nesse drama. Ela não me respondeu. E eu falei, bom, já está sabendo a história do bandô, porque, obviamente, um mês depois eu já tinha contado para várias pessoas. Já está sabendo a história do bandô, não quer olhar na minha cara mais. Aí eu resolvi escrever um e-mail para ela. Falei, amiga, eu sei que você trouxe com o maior amor esse bandô para mim, mas eu estou muito mal disso aqui na carreira. Eu estou sem grana. Eu vejo o pastor aqui em casa tentando comover a amiga. Nada. Ela nunca mais me respondeu. Aí, depois de um mês, no desespero, eu liguei os prantos para minha mãe e falei, mãe, eu preciso da ajuda, da sua ajuda, pelo amor de Deus. Minha mãe sempre me salvando das roubadas. Ela é psiquiatra, sua mãe? Não. Minha mãe é a mulher. Minha mãe é a mulher que está sempre me salvando de todas as roubadas da minha vida. Estou com um bandô aqui em casa porque um pastor foi. Você está louca. Que pesado. Manda esse bandô para mim que eu vou fazer um lugar lindo com esse bandô. Moral da história, esse bandô foi para Macaé, a cidade onde eu sou, onde minha mãe morava na época. E ela fez lá um espaço de meditação, de ioga, chamado Recanto de Afrodite. virou um sucesso esse espaço na casa dela. E eu, na época, fiquei sem bandô, sem dinheiro, sem trabalho e sem minha amiga. tragen a igreja. De novo. Muita gente leva aí. É!